Olá, pessoal! Tudo bem? Se eu te perguntar o que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum, o que você responderia? Você falaria dinheiro, fama, um carro bacana, uma casa bonita? Pois então, vou dizer para você que a sua resposta não está certa, não. E eu vou te contar, depois da vinheta, o que essas pessoas fazem que tornam elas bem-sucedidas. Vem comigo! A primeira coisa que elas têm em comum é a inteligência emocional. Hoje se fala muito sobre isso, inteligência emocional. Gente, é o primeiro requisito para quem quer ser bem-sucedido em qualquer área da vida, inclusive em empreendimentos. E o que é a inteligência emocional, né, gente? O que a gente faz para desenvolver essa inteligência emocional? Todas elas têm isso em comum, todas possuem muita inteligência emocional. E o que elas fazem para ter tudo isso? Então eu vou contar para vocês aqui o que elas fazem para desenvolver essa inteligência emocional e poderem alcançar o sucesso em tudo o que elas fazem na vida. Primeira coisa que elas fazem. Esse tipo de pessoa lê muito. Ela vê pouca TV e fica muito pouco em redes sociais. Ela usa as redes sociais para o negócio, mas não para entretenimento. É uma pessoa que tem gana por conhecimento. Sabe aquela pessoa que está sempre hávida por aprender mais, por adquirir novos conhecimentos, por abrir horizontes, porque ela sabe que o conhecimento liberta. Ela sabe que é só o conhecimento que é capaz de transformar a vida dela. Então é uma pessoa que está sempre procurando livros bons para ler, podcasts, vídeos, canais do YouTube, mesmo Instagram, que vai alimentar a mente dela com novos conhecimentos, com novas habilidades, com desenvolver novas capacidades. É aquela pessoa ávida por conhecimento. Segunda coisa que essa pessoa tem. Ela busca pontos de melhoria na vida dela. Isso mesmo. Ela entende desde já que as pessoas de sucesso não ficam culpando os outros pelos resultados dela. Ela não fica tentando encontrar Ah, eu não estou conseguindo porque outra pessoa não fez isso. Ou eu não estou conseguindo porque outra pessoa fez isso para mim. Ela entende, ela tem aquele senso de autorresponsabilidade. Eu sei que eu sou responsável pelos resultados da minha vida. Então o que eu preciso melhorar na minha mente, no meu comportamento, nas minhas atitudes diárias, que podem transformar a minha vida numa vida melhor, sem ficar buscando o culpado. Quando ela tem um problema, ela não busca o culpado. Ela busca uma solução. Ela quer encontrar qual a solução para aquele problema. E não quem é o culpado por aquele problema estar acontecendo. Essa é uma pessoa que desenvolve inteligência emocional e que consegue atingir sucesso. Outra característica dessa pessoa é que ela é doadora. Isso mesmo. Ela agrega mais para a vida das pessoas. Sabe, ela quer ajudar as pessoas. Ela deixa o egoísmo de lado. Ela não fica pensando só no que ela vai ganhar. Mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho se eu fizer tal coisa? Mas o que eu ganho se eu ajudar tal pessoa? Não. Ela pensa no que ela pode oferecer para as pessoas. Como eu posso contribuir mais? Como eu posso ajudar mais as pessoas ao meu redor? Como eu posso ajudar mais o meu filho, o meu marido, os meus amigos do trabalho, os meus funcionários no emprego? É uma pessoa que transborda. Sabe aquela pessoa que transborda, que excede? É aquela pessoa que se propõe a ajudar por onde ela passa. E isso transforma ela em uma pessoa bem sucedida. Outra coisa é que ela aprende o tempo todo. Essa pessoa com inteligência emocional, ela nunca acha que ela sabe tudo. Ela tem aquela humildade. Sabe, sai do salto. E ela sabe que sempre tem algo que ela pode aprender com outra pessoa. Ela entende que ela está nesse mundo para aprender e para melhorar todos os dias. Ela entende que o ela de hoje pode ser melhor que o ela de ontem. E que o ela de amanhã vai ser melhor que o ela de hoje se ela continuar buscando melhorar. Então ela reconhece que tem fraquezas e que está num processo de aperfeiçoamento contínuo. Ela percebe que todos os dias ela precisa fazer algo para se tornar melhor. Então ela busca sempre ouvir mais as pessoas, ouvir o que os outros têm a dizer para ela. Ela observa tudo e todos sabe com aqueles olhos de aprendiz? É um eterno aprendiz. É aquela pessoa que a todo momento, tudo que ela observa, ela está hum, posso melhorar nisso aqui porque eu vi tal pessoa agindo de tal forma. E uma coisa legal, ela não se compara com os outros. Ela mantém o foco nela mesma. Ela pensa no progresso pessoal dela. E ela se mantém olhando para frente. O que eu posso fazer para eu ir melhorando? E ela não fica se distraindo e perdendo tempo com as coisas que não importam. Sabe aquela história de que sempre a grama do vizinho vai ser mais verde que a sua? Se você ficar se comparando, vai ser sempre assim. Sempre a do vizinho vai ser mais fácil, vai ser melhor. Tudo na vida dele vai estar melhor com a sua. Mas quando você entende que você é o seu maior adversário e que você vai ser aquela pessoa que vai te prejudicar se você não fizer o que precisa ser feito, você não vai conseguir chegar aonde você quer. Tem uma historinha nesse ponto que eu acho que eu quero contar para vocês. Tem uma história sobre o Michael Phelps. Quem não conhece Michael Phelps, ele foi um grande atleta americano da natação. E teve uma competição que ele estava lá nadando. Ele foi um medalhista olímpico, quebrou vários recordes. Foi um recordista na natação. E aí teve uma competição que ele estava lá nadando e a pessoa que estava na raia ao lado começou a olhar para ele nadando e ficou vendo. Nossa, ele está muito rápido, ele está muito rápido, ele está muito rápido. E o que aconteceu no final daquela prova? O Michael Phelps acabou ganhando e aquela pessoa acabou ficando em segundo lugar. Por que aconteceu isso? Porque a todo instante ele estava olhando para a raia do lado ao invés de estar olhando para frente. Ao invés de focar no objetivo dele que era chegar em primeiro e bater o ranking em primeiro lugar. Então quando ele começou a olhar para o lado, ele perdeu o foco e aí acabou se prejudicando com isso. Então para de olhar para o lado, olha para frente, foca em você. Outra coisa, a pessoa com inteligência emocional ela não se importa em receber reconhecimentos para continuar fazendo o seu trabalho. Ou seja, ela não fica querendo receber elogio. Ah, se me elogiarem, se falarem que eu fui bem. Ela faz o que precisa ser feito todos os dias. Não importa se alguém falou que foi bom ou não, se alguém elogiou ou não, se reconheceu ou não, porque ela reconhece o seu próprio valor. Sabe aquela pessoa que tem amor próprio? Que sabe que ela está fazendo o seu melhor? Que sabe que ela está se dedicando o melhor? Que ela está fazendo o que precisa ser feito? Porque ela busca melhoria constante. Porque ela sabe qual é o objetivo dela. Ela tem clareza na mente dela. Ela sabe qual que é a meta dela. Sabe onde ela quer chegar. Então o fato de ter elogio ou reconhecimento não é o que vai manter ela na atividade dela. Ela busca os pontos de melhoria dela e ela não busca ser reconhecida. Ela busca ela mesma ficar satisfeita com o que ela está fazendo. Sabe quando você olha para a sua história e fala assim, poxa, eu tenho orgulho de mim. Olha tudo que eu já construí, olha onde eu estou. Você faz o seu próprio reconhecimento. E isso te impulsiona a continuar fazendo o que você tem feito. Gostou desse conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês? Faz sentido para você tudo isso que nós estamos dizendo aqui? Então aproveita. Comenta aí. Estou gostando. Fala o que você quer mais ouvir aqui no nosso canal. Já faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho. Porque toda vez que chegar vídeo novo você vai poder acompanhar o nosso conteúdo em primeira mão. E uma coisa legal, vai lá no meu Instagram. Me acompanha. Eu ponho muita dica lá sobre empreendedorismo, mentalidade, olhos essenciais. Visando ajudar você a poder desenvolver as suas habilidades para se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Obrigada pelo seu tempo e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho